Por trás dos olhos não há passagem, não há resquício sem procurar O que me assola são as horas que passam sem avisar A vida toda esperei algo assim, que distorce e quebra A vaga lembrança que domina, tão perto e tão longe de mim Eu vou sair da sua órbita, vou explodir noutro lugar Estrela blue em outra rota, quero ver, vai sorrir quando eu voltar Eu vou sair da sua órbita, vou explodir noutro lugar Estrela blue em outra rota, quero ver, vai sorrir quando eu voltar Por trás dos olhos não há passagem, não há resquício sem procurar O que me assola são as horas que passam sem avisar A vida toda esperei algo assim, que distorce e quebra A vaga lembrança que domina, tão perto e tão longe de mim Eu vou sair da sua órbita, vou explodir noutro lugar Estrela blue em outra rota, quero ver, vai sorrir quando eu voltar Eu vou sair da sua órbita, vou explodir noutro lugar Estrela blue em outra rota, quero ver, vai sorrir quando eu voltar 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 Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Obrigado.